Pode ser O mundo descrente Pode ser que o sol desapareça E a relva não cresça na terra sem luz Eu jamais deixarei de adorar E de crer em Jesus Pode ser Que os homens prefiram a guerra E que cultivem o ódio cruel Sobre a face da terra Pode ser que o homem prefira O mal e a mentira E quem as produz Eu jamais deixarei de adorar E de crer em Jesus Pode ser que as portas se fechem Em meu caminhar E que os homens cruéis não me deixem Por elas entrarem Pode ser Que os inimigos mantenham Tais portas fechadas E que construam muralhas de ferro Nas minhas jornadas Pode ser que tudo te sabe E o mundo se acabe E me preguem na cruz Eu jamais deixarei de adorar E de crer em Jesus Eu jamais deixarei de adorar Que mitjam Léo Eu jamais deixarei de adorar